Novidade na área pessoal, pra quem não tá sabendo, nossas lives a partir de hoje vai ser na twitch.tv barra thugfest com 2A, já segue lá, não estão aí nos comentários, aproveita e me segue no Instagram também, conto com todos vocês lá hein, tamo junto, é nóis. No tênis. Thugzinho, vai pra luz Thugzinho. A gente tá lá pra frente aí, ó. Tem um close comigo, o outro já foi lá, a Wi-Fi tá lá do outro lado. O que é isso aqui, Arthur? Não chora não, ninguém mandou pular. Onde é que esse cara tá? Acho que eu tô em nenhum outro lugar quando eu diria. Tomou mal no peito, tomou mal no peito ele. Peguei. Um aqui na minha direita, no 85. Vai parar onde? Lá pros menino fi. Não quero nenhum, passa a ponta aqui ó. Louco esse daqui né? Não dá que eu vou me apagar na hora. O carro no carro. Que? O carro vai ter no pé. Nos, caralho. É. Nossa, cara. Paralho. Ih. Ah, eu vou trocar as camas. Aham, já tô indo nele aqui já. Eu acho que dá pra chegar. Pera aí, vai. No compound, no compound. Fala com a minha bala. Filho da puta! Pode vir, rapaziada. Vou pegar um lootzinho pra vocês aqui. Meu Deus do céu. Volta, Crisma. Vamos nesses caras. Não, gente. Vem aqui junto aqui, pô. Vai, Crisma. Pode ir, Crisma. Aqui é drive-by. Gente, gente, gente. Vem cá, gente. Vem aqui, Crisma, na esquerda aqui no compound. Pode ir. Vai que ele vai anotar outro. Drop lá ou vamo lá, os garoto? Vamo lá, né? O que é que os caras tão, galera? Dentro da casa, de trás. Dentro da casa. Fazendo a caia? Pera aí, Crisma. No muro. Põe pra cá. Nice-o. Nossa, mano. Tinha duas chuvas de drop pra nós pegar lá. C4 pra carai, véi. Vamo lá? Puta que pariu. Começou. Oi, eu tô morto? Não. Tu caiu? Puta que pariu. Tô caindo pra... Caraca, quatro. Cara, cara, cara. Eu nunca pôde. Tu tá... Tu morreu. Aí é foda. Eles ainda não te viram, eu acho. Ai, nice não, gente. Pelo amor de Deus. Viram, viram, viram. Puta que pariu, mano. Porra, pelo amor de Deus. Comigo na casa na direita. Meu Jesus, onde é que eu tô, meu Deus? Bloquei dois. E mais um que no verde. Bloquei... Bloquei três. Só mais um. Pega aí. Tuguzinho, eu te salvei pra caralho. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu bebê. Eu joguei muito agora. Os caras não te fazem isso aí, irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Meu Jesus, o crashou lá onde nosso carro tava, mano. O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Mais carro virou o quê? Caraca aí, Tuguzinho. Eu joguei pra você, irmão. Obrigado, meu Deus. Você é meu tool, porra. Não, se tu me der esse capa 3 seu aí, eu vou até te elogiar, meu Deus. Pô, tipo assim. Ele tá no vermelho, meu querido. Ah, o meu também tava. Eu sou ladrão, rapaz. Carro atrás, carro atrás, Tec. Carro atrás. Carro atrás. Tudo isso? Trash que é um carro aí atrás, velho. Desbloqueei. Eu voltei, porra. O cara lá no meu mercado nesse campanho aqui. Não é não, né? Eu tinha ouvido o tiro aí, mas agora o cara meteu o pé. E não ouvi mais. A gente aqui tem... Vocês tem C4? Não, né? Vou fazer um negocinho aqui, galera. Vai lá, Tuguzinho. Sobe! Tem cara nesse campanho, Tug? Tem, 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 tem. Não tem mais, não. Não vai pro campanho. Tá, 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 não tinha visto. Ainda tem. Tá, ainda tem. Tá, ainda continua tendo. Ainda tem. Opa! Tem que ser três C4 pra nocar um boneco. Ô, meu Jesus! Tem mais, não? Tem, lógico que tem. Caiu, foi direto. Não, C4. Não, tem mais, não. Acabou, acabou. Mano, tinha muito caríssimo no morro aqui do meu mercado, ó. Ah, que delícia! E aí, meu amiguinho? Tem umas 15 C4? Tem umas 15 C4? Tem umas 15 C4? É tag! É tag! É tag! E aí, meu pratão? Rapaz, tá se afaga batendo. É, dói, carai. Tamo junto? Caralho, mano. A C4 ali... Também onde é que bateu nesse carai, véi? Continua no galpão, matava os dois. Você tá vendo esse cara aqui, Biel? No meu ping? Não. Aqui, ó. No meu ping, ó. Caralho, mano! Acabou de cair aqui do céu, mano! Ele tá bugado. Tá bugado ele. Caraca, irmão! Mas ele tá por aí perto, tá, mano? Esse é um bug, mas ele tá na região aí. Cuidado. Ele pode tá nesse campão de aí, viu, Luca Clayman? Nossa, mano. A safe saiu toda da cidade aqui, rapaziada. Ele pode tá no campão de aí, mano. Cara, eu tô tocando com muitos caras. Nossa, eu mato... Ô, mano, eu cutuquei uma galera aí, véi. O cara saindo ali, ó. No meu ping, hein. Tá aberto, galera. Noquei esse. Boa. Noquei o da moto. Onde que tá esse? Noquei esse daqui da árvore na minha frente? Noquei, noquei. Não, tá aqui, tá aqui! Tá aqui na muitinha, na muitinha! Nossa, mano. Pensava que era esse. Ou tinha outro ali? Tinha dois no mesmo lugar, tá, véi? Nossa, mano. Que azar, então. Nossa, é bom que eu dou um mijão, mano, que eu tô apertadaço. Noquei esse aí, tui. Mais em cima agora. Eu noquei três, falta só um aqui. Dá pra chegar? Ah, não, eu tô morto. Mas tem, tem... Tá todo mundo caído aqui. Carregou a arma. Eu tô morto, eu tô morto. Eu tô morto, eu tô morto. Eu não ganhei nenhuma das minhas kills. Tem dois caras aqui na pedra, e um cara caído aqui rastejando. Tá todo mundo caído aqui. Muitos caídos, né? Os últimos três aqui, os últimos três aqui. Ou quatro, não sei. Vamos lá. Você escutou na pedra né? Obrigado, estou escutando Falei que se tiver reviving fodeu Não tinha, eu já noquei eles 3 vezes GG porra Jogaste muito Tugizinho, amassaste Eles presinho deitado na direita aí foi Você viu véi? Só capa, só capa É o poder da fama Tá vendo Tugizinho, eu te salvei aquela hora lá mano Pra tu fazer isso daqui no final irmão Foi véi, muito obrigado Tá ligado? Tamo junto Porra Deixa o likezão, se inscreve no canal Vem assistir nós na Twitch agora aí mano Tamo junto, é nóis Log down pra vocês Tchau 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 Tchau